Vamos terminar com um, são os aves e espinhaça. Helena, tu és maravilhosa, obrigada por nos teres de subir e por fazeres isto tudo maravilhoso. Dividi-me tanto hoje, obrigada. Obrigada. Não vou dar bays nenhum Regi, não vai acontecer. Vá lá, vamos ver a banda. Anda lá embora. Vamos sentar aqui só. Posso ir para aqui? Anda para o meio, anda para o meio. Muito obrigada por terem estado connosco, que vamos terminar com os fabulosos únicos. Não percam esta votação até ao fim, porque eles são mesmo muito, muito bons. São os saltos. Mua! Não viro. Não viro. Não viro. Não viro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.